Oi! Oi! Que fedor! Que coisa bonita, feia! Tá chorando por quê? Nossa, que bem escandalosa, viu? Ainda vou quebrar a sua cara! Chora, chora! Chora! Os vinhos estão dormindo. O que ele também era? Não, você também. Vamos botar meia. Pega a nossa patela. Dá o pé filha, dá o pé!